Olá comandantes bem-vindos ao primeiro episódio de Farming Simulator 22 isso vai ser a nossa nova série vamos fazer online todo este momento no servidor está ali o melga a correr o melga veio agora do Golf como se pode ver aqui pela fatiota é para mas somos vários somos vários o Sérgio também vai entrar ele foi reiniciar foi mudar de roupa para vir aqui para nossa quinta e é que eu acho que passou eu acho que é 5 na hora eu acho que é isso sim consegue fazer o vinho e o filho do Sérgio acho que neste momento somos cinco mas pronto há mais entrar portanto se vocês quiserem juntar-se aqui este servidor que ele vai estar ligado 24 horas por dia mesmo servidor alugado vocês têm que ir aí ao aos membros do canal ao pé do botão de subscrever e entrar para membro do o comandante supremo e depois é só falar comigo discórdia para eu vos dar os acessos todos aqui ao nosso servidor e nós começamos este servidor ontem à noite e ontem não tive que tentar aqui portanto eu sou o vini e o melga e o Sérgio tiveram já aqui a comprar as nossas infraestruturas eles já gastaram um milhão e tal de euros é o que eu estou a ver que este tem um milhão e 500 mas compraram a casa e agora o melga vai aqui fazer visita guiada que eu também não sei bem o que é que anda aqui aqui a casa a casa a casa já vi que está para dormir não é se for de noite pode dormir qualquer outro dia que é a novidade neste neste no farm 22 pode escolher a hora que acordas em casa acordar por dia seguinte Ah ok ok portanto é para passar o tempo rápido a gente exatamente porque no 19 tínhamos que esperar até à noite dormir aqui não aqui podemos dormir a qualquer hora escolhemos a hora que queremos acordar por dia seguinte tá por aí a casa temos ali um pequeno depósito para o grão para os cereais e então este é que o que a gente tinha no 19 não é vai aqui carregar e despejar tudo do meu lado exatamente já agora é no escape como é que a gente viu o que é que nós já temos nós temos que não é 10 mil e é um canal para descarregares no botão do S já tô lá tens os gráficos não é exatamente tens o não tens o e é mais do que está muito mais feliz porque tá mais limpo não fez um sinal com gráfico exatamente aí tens o canal e mas e tens o preço do vende mas colgados no espaço espaço até que espaço consegue ver a evolução de expressão do ano a tá muito giro para essa bolsa Ok exatamente está mais ou e quando é que a gente tem que vender deve ser lá para dizer o momento para dizer exatamente é por falar nisso então eu tenho que dizer que nós aqui estamos a passar um dia por 24 horas é um mês e nós estamos a jogar com as estações do ano portanto eu tô aqui no calendário nós estamos em agosto tanto o dia 2 é gosto ou seja 12 dias faz um ano e nós agora só podemos semelhar canola e aqui embaixo pronto árvores erva e rabanete japonês e depois temos as colheitas já agora mal eu pergunto por exemplo a canola nós podemos plantar agora mas só podemos colher em julho e agosto quer dizer que nós temos que esperar 12 dias e exatamente é se não tu é são 10 meses ou 11 meses de crescimento então se calhar não é para tomar a ideia a gente dividir o campo que temos isso bem mas vamos fazer então a visita guiada portanto aqui temos o silo se o que o seu quer dizer que já e temos outro lado bem grande já não é muito bem grande isto é quantos litros não sei se dá para ver aqui dois mil e depois isto parece bastante maior que é o que nós tínhamos é isto aqui eu não sei o que é mas eu fui lá buscar na loja vi que é seu amor para pôr a calo e para pôr isso porque o exato sobre ok e aí pois temos aqui as abelhas também não é já tive a ver já sim temos uma coméia grande e é uma visão a sair daqui vamos a 33 colmeias langstroth se alguém quiser comprar colmeias langstroth a sério eu tô a vender umas em segunda mão não tô brincando e depois tem que ver como é este tema vontade os abelhos tem uma vantagem por exemplo e te dar uma um crescimento hoje tem algumas ações como a canola para que nós estamos a contar agora e nós temos este campo para já para começar ok este é o campo é 30 38 se me engano é para não gostar das cores que eles me terão agora vê-se muito mal eu já vou mudar isso o ok mas aqui então então este aqui convém a gente partir em vários campos lá e assim se mesmo mais tem várias coisas ok e depois já para já que estamos aqui vamos aqui o atrator com tu andadas exatamente é bem bonito falso classe temos aqui um peso de lá quantos 600 que os 600 a classe 800 já acione dá para ver os cavalos entrando aqui a ficar este neste tá na versão base nós nós compramos este para o que pode ser melhorado eu tenho tanto se for descarregados ou é no pico para carregar no pé e nós temos a nossa exigência da garagem a garagem Ok e temos que suíte Ok estou a ver trator médio portanto é um trator médio tanto qual se tem 205 cavalos pode ir até 300 e qualquer coisa Ok é o Ok portanto temos e o Massi que tá em 225 já temos dois grandes tratores aqui pois é isso é uma coisa mas eu acho que vocês ontem estavam a falar nisso mais vale a gente ir com e temos baratos no princípio porque como vamos ter aqui muita gente a trabalhar nós vamos precisar de muito material de início não sei se pode ver também por exemplo tens aqui o que é novidade pode comprar coisas usadas aí eu vi isso tá muito engraçado de lá um trator barato temos aqui podemos comprar aqui por exemplo tens um trator barato que é engraçado eu comprei por exemplo a pá frontal tá uma promoção usada só tem seis meses portanto não tá muito usado é ótimo e eu quero ser descontado se calhar podemos aproveitar para comprar que a gente também vai precisar de comprar uma pá e de uma pois assim tivermos animais e isso precisamos logo também sim podemos já comprar e isto não é muito muito usado e tá 40 por cento desconto tu tens front loader aqui nalgum deve neste os médios tem dois só que temos depois que equipar sim ok ok ótimo mas que nós compramos os estratos médicos nós compramos compramos que os tivéssemos hipóteses de progredir de evoluir todos eu estar na versão mais simples e bem podemos equipar o melhor a vida quando sabe que está aqui é nos bastante familiar na é melhor que já pensamos aqui muitas horas e pensamos no dos outros sérios não fazer pois temos aqui o ex-libris que é a nossa carrinha leopardo cor-de-rosa e eu acho que ela é até parece mais rápido do que nós tínhamos do outro lado a ver isso é que eu acho e existe isto é ótimo para andar aqui às voltas no mapa a tentar não me escutar ok e agora se vocês juntarem entretanto a nós e tiverem a ver este vídeo como somos muitos convém depois de acabarmos de fazer fazer as coisas arrumar tudo aqui no embaixo e neste poder caso se não engajaram sabe onde é que estão as coisas se deixarmos tudo aí no campo e depois temos aqui este massa e eu tava a ver é o que tem mais cavados exatamente 225 senão não estou em erro assim oito é sempre o trator que a gente comprou a pensar usar nas vinhas porque isto é um dos tratores que foram preparados para para trabalhar nas vinhas é para isto está totalmente giro eu vi ontem o Sérgio com isto estava muito engraçado este equipamento que está cá atrás é uma novidade que é porque permite que é como é que chama-se permite a ele tem a gravar ou é esmagar aquelas ervas e o resto das culturas quando eu colho a exatamente exatamente isso dá cinco cento bônus na depois da colher na a cultura ok então ou seja depois da gente colher vamos com este e depois vamos comer que gerar não é ou ela varar nunca será orar a pobre nós compramos o rap precisava ter arado mas podemos cultivar isto é o cultivo da hora aqui isto não estou contando isto é outra novidade porque quando nós eramos aparecem pedras a ok quando nós continuamos aparecem pedras e este permite pôr as pedras mais pequenas para entrar 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 as pedras mais pequenas tu perceber então ainda não tem as pedras pode ser pequenas ou grandes e as médias pequenas podem ser empurradas empregadas outra vez e também dá um bom desastre na produção campo aí então convém passarmos sempre com isto ok exatamente e pronto e acho que nós temos não serão novidades aqui no 22 no forma de ser muito medidas ok eu tô olhando aqui para o mapa temos aqui a nossa quinta temos o campo 38 depois em cima norte temos a loja e temos bomba de combustível e depois aqui logo ao lado para estar uma uma coisa qualquer de fábrica não a produção aqui é que é que a cadeia de produção é mas nós ainda não temos mas temos nada sempre é e é a queijaria é para isso é muito engraçado levar lá os nossos produtos mas depois nós podemos comprar o as e e em vez de vender os nossos produtos para transformar e ganhar amanhã tô percebendo tô percebendo então agora se calhar aqui o que nós temos que fazer é partir o campo 38 bem em vários campos estamos com com as estações do lá e vê lá eu acho que está para três campos para ir lá e partimos aqui também e vamos ficar um daqueles roubos para dividir fazer uma pequena divisão para gente não não sei melhor é eu acho que tá para fazer em três o que é que achas fazemos três coisas ao mesmo tempo e um do ano sim ok então para se quiser eu posso ir lá buscar o e tu acho que as previsões deste bocadinho certo para em tempos de canal fica o primeiro campo para a primeira cultura certo pois isto aqui fica para a canola não é bem mas depois também a gente ainda não pode semear mais nada não é para já não a ver se a buscar é a próxima em setembro é o trigo e sovada que amanhã e deixamos um bocadinho para as vinhas e a outra cultura nova e achas que cabe tudo aqui é capaz tem que caber no início tem que caber pois a gente logo compra e aí e aí e aí e eu vou comprar então o tal cilindro o chefe da gravação isso eu não estava a ver se estava no vários mas não tá não está e isto é muita coisa nova não é dos outros não é dos outros está no nível do rosto não é não é não é não é muita coisa mesmo é muito isto é muito habilidade aí pois temos neve é verdade eu já tive a ver temos neve no inverno temos sal para a estrada temos tanta coisa exato e o roux estava na que estava o roux E aí e aí e aí e tem muita coisa mesmo a minha aliação não consegue atravessar o oceano é para eu foi reiniciar reiniciar mesmo PC todo e já deu já fiz isso também a tá nos cuidados da pastagem cuidados isso está para cima ou para baixo tá tá mais ou menos a mãe tá desculpa está já que já vi e aí não queria lá Ok mas é igual ao outro e você experimenta entrar no outro servidor qualquer para ver se é do servidor ou se o que é que é eu não sei se isso ficou comprado não eu acho que já está tá lá qualquer coisa E aí E aí E aí E aí e não é fácil bem tem que ver aqui o som eu não sei se reparaste que podemos alterar as matrículas do do trator dos atravados não sim para depois de operar e por o que fizemos não tinha reparado e é outra novidade é isso isso é como e quando vai quando vais comprar o trator ou quando faz depois na oficina Ok 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 e já tô aí no sentido de fazer o tipo matrícula queres ou então pode por uma matrícula personalizado para os tratores que é para depois outro lado e comprar em tratores e automóveis só se quiserem melhores desempenhos no vosso automóvel também nós consumo experimentem descarbonizar vai vos limpar o interior do motor pode ir a descarbonizar.pt e ver qual é que é a oficina mais próximo da vossa residência e vão ver o que faz a diferença E aí eu vou lá para lá buscar o melhora a loja ato já cheguei na história E aí eu vou comprar o que o exame só 8 e isso é a paz por calo não foi utilizado por exemplo que a história do visão aí está para fazer a fotografia do sol e ir para cá eu também não consegui entrar no outro eu não tinha nem no Canadá nem nada a tentar se calhar tens tirar os modos ou assim para os gráficos parece são bastante melhores se bem que o 19 já era bonito e aqui eu acho que os gráficos estão melhores e principalmente a luz aqui tá tá mais fixe isto tem os travamentos eu acho que é é da o aspecto do carregamento do mapa porque da primeira vez que eu tive isso também gira é que muda com a estação do ano então tu estás com o dia de verão né de agosto Ah é é sempre está à frente o aspecto visual vai vai mudando ao longo do ano desta com a estação do ano é muito bem feito eu acho que é um bocado difícil ver o que já tá semeado e o que não está é mas Mas consegues ver, consegues. Se vês bem, a tonalidade do sol é diferente. É diferente, é. É semelhante, mas é diferente. É o que eu estava dizendo, que está mais nesse aspecto, porque nota-se que a textura está mais... notas as diferentes texturas do que fizeste. A diferença é subtil, muito pequenina, mas dá para ver. Pes mesmo, peça que dá aquele efeito dos sucosinhos da... O efeito do sucosinhos, muito tempo, da apontadora. Pois é, está engraçado. No YouTube não se deve ver nada, que já sabe que a atualidade nunca é igual. Aqui está o meu personagem dentro do ator. Nota-se mesmo que, por exemplo, daqui se tu olhares, o terreno que está a apontar é um ligeiramente mais escuro que o... Pois é. O terreno que está a apontar. É verdade. Vê-se de perto, tem lá os lisquinhos, mesmo, parece aqueles sucosinhos, parece que está com um pequeno sucos. Então vais fazer a primeira separação, é? Vou. Preciso de acabar a canula, ali mais um bocadinho. Então eu vou... Mas já separaste, ou não? Não, não, vou começar agora. Isto vai já ficar tudo de lado, já sabe como é que é. E o truque é pôr mesmo onde queres. Já falta apontar mais um bocadinho, não é? É. Só para ficar aqui encostado. Ok. Então vou lá buscar, faço isso. Assim, quando for... Para fortuisar, põe tudo uma só vez. Estou aqui a fazer alguma coisa mal. Estou a escolher para... Isto não está a acabar com o campo. Estou a escolher a opção de... Há uma opção de... Caraca, acho que é no Ipsom, caraca muito. Vai aqui por acaso eles não aparecem normalmente, costumam aparecer as opções. Caraca, não é filme. Assim mesmo no F1 diz, dobrar rolo, será que é isso? Eu acho que não, acho que já está dobrado. Selecionar câmara, selecionar ferramenta seguinte, buzinar. Pega no Brasil, sim, do Brasil. Baixar o rolo, não tenho que para baixar. Não, mas baixar normalmente é o V, não é? Sim. Ou o B também costuma fazer alguma coisa. Não, não. E o do barro, não. É o X. Vai lá, peraí, troca aí comigo, vê lá se consegues. Espera aí, não precisa. E o do barro? Tu agora foste colunado. Estás fora e dentro do trator ao mesmo tempo. Às vezes acontece isto. É o chamado Melga do Schrodinger. O que é que é que isto não funciona? Uma coisa estranha, por que é que isto não funciona? Ah não. Antes a gente estava a fazer assim no 19. Ah, peraí, 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 tem que ver que as pedras vão para o credit, só uma vez na coisa, que vai? E para o outro lado? eu já consigo estar uma coisa sério não é estranho e eu estava na mesma situação reiniciei já deu agora não sei o que é que é que se fez Tu não me disseste ontem que se tivesse alguns modos diferentes que não dava para entrar? Sim. Ou isso só a primeira vez? Sim, mas normalmente se... assim, tens de ter os modos que nós temos instalados, precisa mais senão podes atirar menos. Ah, mais não interessa não é? Mas em particular os modos tenho todos. Eu acho que nós não temos nenhum instalador. Ah, temos aqueles que lá estavam com o mais, não é? Sim, sim. Certo. Bem, eu vou ficar por aqui neste episódio. Nós vamos acabar então aqui estes campos e vamos tentar dividi-los. Se quiser juntar, nós já sabem, falem comigo no Discord. Juntem-se ao membro do Gosto Mano. E eu vejo-vos então no próximo episódio. Um abraço. Tchau, tchau.